Bom de Papo Bom de Papo Obrigado, Rocine É... O de seu padrão que gosta muito do Tite O homem do trenzinho Ele é um ótimo cabeleireiro Mas você não tem cabelo, não precisa Na verdade é um estilo E hoje o programa será especial Vamos falar de superação É, superação Vamos conhecer um cara que Teve uma história de superação muito bacana Na sua vida Um cara que ia passar a ser pastor Um dia antes Sofreu um acidente de moto E passou 28 dias em coma E ele vai contar Essa história e muito mais histórias pra gente Como foi que ele saiu Chegou a ficar tetraplégico, cara Olha só É de arrepiar a história que a gente vai Assistir hoje aqui no Bom de Papo E aí quando se fala de acidente de moto Aí eu lembrei da história Do cara que tinha um sonho de comprar uma moto E aí ele foi em São Paulo Comprar essa moto Era uma moto diferente, especial Só que ele não tinha carteira de motociclista E aí ele veio guiando a moto Quando viu a primeira polícia rodoviária De São Paulo para o Rio de Janeiro Ele parou Antes da polícia rodoviária Uns 500 metros Desceu da moto E foi empurrando a moto Foi passando na frente da polícia rodoviária O guarda abordou ele E disse Ei meu amigo Foi passando aqui empurrando a moto O que foi que houve? A moto está quebrada? Furou o pneu? Disse Não, seu guarda É porque o meu sonho era comprar essa moto E eu lutei Trabalhei muito E eu sonhava E fiz uma promessa Que no dia que eu conseguisse comprar Essa moto Eu ia empurrando essa moto De São Paulo até Aparecida Para pagar essa promessa Aí o guarda disse Ah que bacana Então tudo bem Pode ir Ele continuou empurrando a moto Até ter a primeira curva assim Para ficar fora da vista do guarda Quando ele dobrou a primeira curva Que foi montando na moto Para poder ligar a moto e sair O guarda veio no carro e encostou Ele disse O que foi seu guarda? Ele disse Não é porque eu fui contar a sua história Ao meu chefe E ele achou a sua história tão bonita Tão bacana Que ele mandou eu ir fazendo aqui Escolta com você até Aparecida Pode ir empurrando aí Dava mais ou menos uns 100 quilômetros ainda Então vamos conhecer a história De um pastor Que tem uma história de superação muito bonita Eu gostaria que a nossa banda E você de casa Recebesse com muita emoção E com uma música muito bonita Ele, pastor Jônatas Molina Grande é o Senhor E moi digno de louvor Na cidade do nosso Deus E o santo monte A alegria de toda a terra Legal Banda CP e Brothers tocando gospel Que bacana, pastor É um prazer tê-lo aqui E começando assim o programa com a música gospel Que fica emocionante o programa A gente falou aqui da sua história Você nasceu de novo depois de um acidente de moto Isso a gente gostaria de saber como foi isso Isso foi um pesadelo na sua vida Que aconteceu em 2010, é isso? Exatamente Como é que foi isso, pastor? Você tava pra começar a sua carreira de pastor? Como é que... É, exatamente um dia antes Eu optei ir de motocicleta mais uma vez Era um sábado de manhã E na metade do caminho Um caminhão que pretendeu cruzar a rodovia Provavelmente não me viu E me lançou uma ribaceira A 30 metros de distância A 6 metros de altura E ali começou essa história Que eu vim compartilhar com você É, pastor, e você passou 28 dias Em coma, pastor? Só em coma Só em coma no hospital Quando eu cheguei no hospital O acidente foi às 8h30 Às 10h05 eu cheguei no hospital E às 14h minha esposa chegou E o médico começou a relatar pra ela Que eu fui direto pra sala de emergência Drenaram meus pulmões Mas não tiveram êxito Eu já havia tido uma parada cardíaca Dentro da ambulância Que foi uma unidade móvel apenas E me levaram urgente para o centro cirúrgico E após a quinta parada cardíaca E detectaram que eu havia quebrado Provavelmente uma ou duas costelas Porque perfurei os dois pulmões Perceberam que eu havia também Sofrido um trauma no baço E por isso perdi o baço E lesei vários outros órgãos Vários vasos sanguíneos E já na quinta parada cardíaca Eles não há mais o que fazer Dados os instrumentos Que eles tinham nas mãos E resolvem parar a cirurgia Mas preferem deixar ainda Cinco compressas dentro de mim Alojadas Numa eventual possibilidade Que eu suportasse Ou que eu sobrevivesse ali E agora a questão era uma vaga Para me manter vivo Sob aparelhos Até que inesperadamente Conseguiu-se uma vaga No CTI daquele hospital Naquela tarde E eu pude ser levado para o CTI E começar aí uma nova bateria E tentativa para recuperar Aquela situação Ali começaram com uma droga Chamada noradrenalina Onde chegaram a aplicar Quase 200 ml hora de noradrenalina O que é muita quantidade Muito grande Com isso veio a falência Dos meus rins E eu passei a fazer hemodiálise E no quinto dia Eu tive uma pequena melhora E voltaram comigo Para o centro cirúrgico Para retirar essas compressas Que haviam deixado Não podia ter passado De 24 horas E já faziam cinco dias Porque nem podia ter sido mexido E tiraram as compressas E no sexto dia Aproveito para fazer Uma bateria de exames E aí detecto que na verdade Eu havia quebrado o ombro esquerdo Havia fraturado todas as costelas De três a cinco lugares Cada uma Caramba Eu havia fraturado sete vértebras Na coluna Tudo por afundamento do tórax Um afundamento do abdome Quebrada a bacia Na cabeça eu estava com lade Multilesões Microemorragias cerebrais É uma cicatriz Que está aparente ainda É a traqueostomia aqui É Eu já fui entubado Na primeira cirurgia E fiquei até O sétimo dia agora Quando percebem Que eu estava Dessa forma E Então me entubaram Realmente com a traqueostomia A gente vai contar Uma história do pastor Aqui no próximo bloco Inclusive Para você de casa Que está acompanhando Agora o programa Você ficou Tetraplégico Não é isso? Saí do hospital Tetraplégico Depois de um estado Vegetativo E a gente vai Conhecer esse milagre Operado por Deus Aqui na história Do pastor Pastor Jonathan E um recado muito importante Se você é apresentador De programa de entrevista E anda de moto Fica atento, hein? Daqui a pouquinho A gente volta Vamos com o CPI, brothers Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Vou te amar Até na despedida Vou te amar Acerta, menino! Vem pra cá que agora eu vou falar de uma coisa séria Né, Toninho? É isso aí, tio Rossini Vamos falar da acerta! Pois é, você já ouviu falar de uma clínica odontológica Que tem todas as especialidades em um só lugar Essa é a certa odontologia Que há quatro anos vem revolucionando o Sorriso Capixaba Mais de quatro mil clientes já foram atendidos Nas nossas unidades Em Vitória, Serra e Vila Velha Eu mesmo já fui um deles Olha como o meu sorriso mudou Depois que eu fui fazer um tratamento na certa Coloca a foto aí do antes e do depois Viu como o meu sorriso ficou bonito, Toninho? Ficou igual o sorriso de artista de TV Pois é, e você de casa também pode ficar com um sorriso assim É muito simples Liga agora na acerta odontologia 3315-2125 E você agenda sem compromisso um orçamento É muito simples Vai caber no seu bolso Acerta odontologia Essa eu indico Acerta, menino! Use uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo é emocionante Porque a gente está conhecendo a história do pastor Jonatas Molina Que teve a vida realmente dada de volta por Deus Depois de ficar tetraplégico Após um acidente de moto 28 dias em coma Você que ligou a TV agora Vai conhecer mais dessa história E aí você saiu do coma E aí descobriu que estava tetraplégico, Jonatas? É curioso porque eu estava até sedado Às três horas da manhã Quando uma enfermeira tocou na família No assunto da família dela E surpreendentemente Eu lembro que Às três horas da manhã Foi um alvoroço no CTI Emocionou não só a mim Quanto as pessoas que estavam ali Porque eu estava sedado E quando ela falou da filha Eu também lembrei das minhas filhas Eu estava no estado vegetativo Eu estava saindo, crendo eu, do coma E aquilo foi o trampolim Para eu despertar de vez Jonatas, uma curiosidade No coma Como você Você lembra de alguma coisa do coma? Você sonhava como se estivesse dormindo? Como é isso? Você viu o túnel branco? Olha, Rocine Com todo respeito às experiências Das pessoas que passaram por isso A minha experiência é que realmente De alguma forma Eu vivi durante todo o coma Depois da minha esposa Que eu fui contar As experiências que eu vivi A gente via que tinha muito a ver Com o que as pessoas falaram Próximo a mim no leito Um parente que foi visitar Um pastor Ou a família mesmo Alguma notícia que traziam para mim Isso no seu subconsciente ficava? Perfeitamente Meu subconsciente tinha o poder De me inserir numa história E eu viver ali uma esperança Viver sem saber da minha real situação Era como sonhos Hoje eu sei que eu estava em coma Enquanto eu tive aqueles sonhos ali Mas eu vivi intensamente Legal, mas aí continua a história Aí você acordou Por conta da enfermeza E aí eu acordei E a primeira coisa que ela me falou Tentando se conter Foi dizer que quando amanhecesse o dia Assim como todos os dias De manhã, à tarde e à noite A minha esposa estaria lá Para eu poder vê-la E ela E ela E ela me contar O que realmente estava acontecendo No entanto Quando eu acordei Eu mal, mal Mexi os olhos Um pouquinho a cabeça E percebi que eu não mexia mais nada E aí eu fui viver agora Os relatos da minha esposa Que tinha que saber exatamente O que falava comigo Porque sempre Eu já encontrei um estado De que as pessoas Já aguardavam Que aquilo ia passar E que aquilo ia mudar A minha esposa já estava Sendo informada Da minha situação Todos os dias Em todos os boletins Mas ao mesmo tempo Outras pessoas leigas De outras igrejas Amigos E todos que ficavam sabendo Pais e mães E amigos Traziam mensagem De fé e esperança Para ela De motivação E dizendo que eu sairia dessa E que Deus tinha um plano Na minha vida E que aquilo ia passar E eu ainda ia poder Compartilhar tudo isso Você, nesse meio tempo Ela já sabia que os médicos Tinham existido do teu caso Tinham desenganado você, né? Isso Tecnicamente Hoje a gente enxerga Que com muito profissionalismo E com muita É... Eles tinham muitos elementos Para isso daí A gente vê os exames A gente vê toda A história minha No hospital E os laudos Eles caminhavam para isso Os raios-x que nós temos As tomografias Mostram claramente Cada fratura E é um caso Muito excepcional mesmo O bom dessas histórias, Jonathan De pessoas como você Viu aqui Nosso programa Contar essa história Porque tem muita gente Que às vezes está desenganada Por um médico em casa E está assistindo televisão E às vezes Perda até a fé, né? E a gente tem que ter muita fé Inclusive os próprios médicos Tem que ter muita fé Porque às vezes a medicina Tecnicamente fez o que tinha que fazer Mas a fé do Senhor A obra de Deus É muito maior do que qualquer coisa E faz com que realmente A pessoa se recupere Que foi o seu caso Mas aí eu quero que você conclua E chegue na parte Que você desculpa Quando você realmente Estava consciente Que você estava tetraplégico Rocine Quando eu acordei No primeiro dia Quando a Carmen Veio me visitar E a gente percebe Que as pessoas Estão chocadas E não te passa Uma real situação De tudo que estava acontecendo Só depois De alguns dias É que eu fui perceber Que nada mexia E que realmente Eu estava Numa situação Muito complicada Porque aí eu fui me dar conta Que havia muitos aparelhos Ligados a mim E que as ocorrências Que aconteciam comigo Pelos aparelhos Incomodavam muito A classe médica Viam muitos médicos De várias especialidades Para me examinar Então com o tempo Eu mesmo fui Mesmo tendo lances De hora bem orientado E hora bem confuso Eu fui percebendo Que eu estava Numa situação Bastante grave E muito delicada E as palavras Da família De quem pôde me visitar Sempre foram Opostas A qualquer exame negativo Embora Bem executado De que Era só uma questão De tempo E que eu ia me recuperar Porque havia Um propósito Na minha vida E que Muitos estavam Torcendo por mim Eu sempre gosto De Dar crédito Que O que aconteceu Comigo Foi um conjunto De coisas Dirigidas por Deus Sim Mas A minha fé A fé que eu adquiri Na minha Na minha criação Fez parte A família Fez A grande parte A esposa Como pioneira Ali A igreja E os amigos E também O hospital E também Desde o acidente Onde Voltando ao acidente Quem socorreu você Foi o próprio caminhão O caminhoneiro Que Que Lhe acidentou Eu lembro Eu Por incrível que pareça Rocine Eu fiquei lúcido A todo acidente Eu cheguei a perceber O caminhão Prosseguindo Indo embora E quando eu caí Lá naquele Naquele Pequeno precipício Isso é o maior Absurdo de tudo As pessoas cometem Acidente Principalmente com moto E eu ando de moto Eu sei que Muitos colegas Sofrem acidentes E tal A gente Sempre ora E pede adeus Para que isso Não aconteça Com a gente Nem com ninguém Mas acontece Quando as pessoas Cometem esse tipo De acidente Elas fogem Do local do acidente É o que aconteceu Com o meu colega Com o Shaolin Que está até hoje Lá Não em estado de coma Porque ele está consciente Ele só mexe os olhos Eu visito sempre É meu irmão Meu grande amigo E o cara que bateu Foi um caminhão também Que bateu no carro dele E ele Simplesmente abandonou O local do acidente Foi embora Correu Quer dizer Se o cara tivesse Socorrido ele Naquele momento Talvez hoje A situação dele Tinha sido melhor Quer dizer Demora muito mais Para outra pessoa Chegar a socorrer Não é Joana Então é uma coisa Que você que sofreu isso Era bom Para que você pedisse Quando acontecer Qualquer coisa Numa situação dessa As pessoas Que cometem Esse tipo de acidente Façam a gentileza E tenham a hombridade De socorrer O acidentado Ninguém deve contribuir Para o fim De outro E pelo contrário A gente deve estar Atento Para contribuir Para o começo Ou a continuação Do outro E foi o meu caso Então vamos fazer o seguinte A gente vai no intervalo ali Daqui a pouco A gente vai mostrar as fotos Do acidente Do Jonatas A forma que ele ficou Vamos mostrar Algumas coisas Que realmente Você vai Sentir Que o seu problema Não é o maior problema Do mundo E aí vamos ver A virada Que Deus deu Na vida Desse cidadão Que está aqui Na nossa frente E contando a sua história Está vivo Para contar a história Por um milagre de Deus Então vamos com CP e Brothers Daqui a pouquinho A gente volta No Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna Legal de volta No Bom de Papo Aqui pela TV Tribuna SBT E olha Eu vou fazer o seguinte Tem uma promoção Hoje do nosso show Né Fábio Isso Sensacional O nosso show Bom de Papo Lavando a Jato No Teatro do SESI Dias 26, 27, 28 Agora Sexta, sábado, domingo Agora de junho Lá no Teatro do SESI É o seguinte Vamos postar agora Vamos postar agora No nosso Facebook 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 .com Barra Tonho Tonho dos Coros E barra Bom de Papo Bom de Papo TV É isso? Os dois Facebook Está aqui embaixo Os dois Facebook Você É só você Indicar três amigos Compartilhar A nossa Fotozinha do show Indicar três amigos Que no final do programa A gente vai sortear Um par de ingressos Um par de ingressos É Se você não quiser fazer isso Você compra Se bem que já está Já está no final Não tem mais não, né? Então é o seguinte Estamos aqui com o pastor Jonatas Molina Está nos contando A sua história De vida A sua história Realmente De superação E De esperança Por isso que ele está lançando Um livro O pastor Jonatas Molina Aqui, ó Sem perder a esperança O livro Do pastor Esse aqui é meu, é pastor? Ganhei esse aqui de presente Vou ler com o maior Aqui, né? Aqui na câmera do IATA Ali E também Um DVD Esse DVD Mostra o que, Jonatas? Mostra Esse DVD Ele acabou tornando-se Um documentário Porque nós conseguimos Pegar depoimento Da classe médica Do SAMU A gente pode mostrar Algumas fotos aqui, Jonatas? Claro Por favor Pode ficar à vontade Vou colocar na tela ali Algumas fotos Do drama Da vida do Jonatas Isso aí Essa foto ali, Jonatas Acompanha comigo Vai narrando aí Aquela foto ali Você estava em casa já Foi exatamente no domingo Antes de eu sair Dois dias antes de eu sair Aquilo é no hospital ainda? É Foi o senhor que pichou Lá na parede? Mas que é o marido do hospital? Não Jesus, não Quando eu cheguei O nome do amigo Já estava ali Aí são suas filhas Essas são minhas duas filhas Você estava indo para casa Na ambulância Digo, eu cheguei em casa Na ambulância Essa já estava Sua esposa Alguns dias A guerreira que ficou do seu lado Cuidando de você Sem dúvida alguma Essa foi uma das Isso aí você já estava andando Essa foto aí Essa foi a primeira vez que eu fui à igreja Após o acidente Já estava andando Hoje você é pastor da igreja Batista De Jucutuara Exatamente Isso aí já você ministrando lá Essa foi a primeira vez que eu ministrei a ceia Na minha até então igreja Lá em Marcílio de Noronha Estava me contando também Que você tinha dois sonhos com a sua esposa Que um era escolher a igreja Que você ia ministrar Que você ia ser pastor É Você estava definindo isso Que você estava no final já Do seu curso de teologia Exatamente E aí você também queria terceiro filho Terceiro filho Exatamente E logo depois disso você ficou Exatamente Sem poder fazer Sem poder É, bem depois do acidente Ficou infértil na realidade É, quando nós podemos voltar A tocar nesse assunto Nós fomos ver como é que estava E as chances eram bem mínimas pra mim Mas graças a Deus E pra que fosse completada A boa obra que ele começou na minha vida Como pode fazer na vida de qualquer um No sonho de qualquer um Até isso nós tivemos E nasceu a Rafaela Tem um ano e cinco meses Que legal, né? Terceira menina Três meninas Deus abençoe Ele abençoa Muito Abençoa as pessoas De forma bacana demais É muito legal isso Eu sempre digo o seguinte Sabe, Jonathan As pessoas ficam em casa Elas ficam pedindo Pra que Deus apareça na vida delas Que Deus converse com elas Pra resolver o problema delas Como se fosse Deus tivesse que olhar Pra um Cada uma daquela pessoa Que tivesse que dar atenção só a ela É um egoísmo muito grande, né? Nós somos sete bilhões de pessoas no mundo E infelizmente Deus não consegue Dar assistência a todo mundo A gente tem que fazer a nossa parte, né? Ter muito cuidado do trânsito É claro que no seu caso Foi uma imprudência De um caminhão De um caminhoneiro Em muitos casos Normalmente É imprudência do outro Que Mas tem casos também Que o cara bebe Dirige Que tem esse tipo de coisa Esses acidentes Que são causados E morre muita gente Por conta disso, né? Verdade Mas a gente tem que Agradecer a Deus Todos os dias E você Mais do que eu E do que todos nós Que estamos aqui Que fez teologia Que é pastor Você sabe disso Eu gostaria que você desse Essa mensagem de esperança Para as pessoas que estão em casa Que não desistam nunca E depois que conheceu A tua história Que pode adquirir o livro Que pode adquirir teu DVD Elas possam realmente mudar de vida Como Deus mudou a sua vida Eu quero dizer, Rocine Que um milagre E a situação que eu passei Por incrível que pareça Não há mérito nenhum em mim Eu creio que a esperança É o depósito da nossa fé A fé é a consciência Que nós podemos ter De que tudo pode mudar Tudo pode passar E aquilo que ainda não houve tempo Para ser conquistado Ainda pode acontecer Eu tive a felicidade De ser nutrido Num lar já cristão E fui sempre municiado De informações Que foram de fundamental importância Para esta superação Tudo aquilo que meus pais Me ensinaram Tudo aquilo que eu pude viver Na presença de Deus No seio da minha família Desfrutando da vida E das amizades Foi o que me motivou A sair dessa situação Sem dúvida Deus em primeiro lugar Que teve misericórdia de mim Como pode ter de qualquer uma pessoa Sem que haja nenhum mérito nela Basta que Deus queira fazer E o amor dele é capaz De transformar qualquer situação A mensagem que eu gostaria de deixar É que A gente Deve sempre acreditar Enquanto a vida Há esperança Ainda que não haja Em nós Mais forças Ou capacidade A gente deve Sempre acreditar E pedir a Deus A gente deve olhar Para trás Ver tudo o que ele já fez Olhar para frente Tudo o que ele ainda pode fazer Mesmo que nós estejamos Vivemos aquilo que ele mesmo sonhou Para cada um de nós Aplausos aqui para o pastor Jonathan Simolina Que nos deu essa lição de vida Hoje aqui Gostaria de lembrar Que eu também Fui criado em uma família Muito religiosa Onde eu tinha Minha avó paterna Era evangélica Minha avó materna Católica E eu era assim Criança entre aspas Obrigado a ir nas duas igrejas No domingo Então eu ia sempre E tem um primo Que é cantor evangélico Compositor O Sérgio Lopes Que é um dos maiores Compositores da música gospel E eu sou fã Adoro E estou hoje aqui Muito feliz E eu vi o CPI Brothers Cantando em sua homenagem É uma homenagem A todos os evangélicos A música gospel Então a gente gostaria De encerrar O programa de hoje Deixando aí Uma mensagem de muito amor No coração de cada um de vocês Porque a maior Motivação do amor É justamente o sorriso Que a gente Pode transmitir E receber o amor Sem precisar tocar nas pessoas Isso nos foi deixado Pelo nosso Senhor Deus E a gente gostaria De encerrar Agradecendo a você De casa pela audiência Ao pastor Pelo grande depoimento CPI Brothers Vamos lá Nos galhos secos De uma árvore qualquer Onde ninguém jamais Pudesse imaginar O criador O criador Vez Uma flor A brotar Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria